Bom dia, colegas advogados. Meu nome é Luiz Antônio e eu estou aqui no Fórum Clóso B. Vilarco em Fortaleza. Este fórum daqui, até o final do corredor, que fica difícil ver, visualizar, ele tem uns 300 metros. Esse fórum aqui tem uma estrutura moderna. Quando ele foi construído, ele foi denominado como o maior fórum da América Latina. Foi o desembargador José Maria Melo que se empenhou na construção desse fórum. Agora, o que aconteceu aqui foi que depois aconteceram as reformas aqui que ninguém entende. E hoje, as secretarias, para você entrar, porque as secretarias eram amplas. Mas vejam aqui, por favor, como é que fica hoje. Estou na primeira hora de sucessões. Se você tenta entrar aqui, fica coxado. Vai ficar, pelo máximo, três pessoas. Então, eu tenho questionado sempre a diretoria do fórum, ao Tribunal de Justiça e a nossa própria instituição, órgãos e advogados do Brasil, essa questão de mobilidade dentro do fórum, no que diz respeito aos atendimentos, nas secretarias das varas. Quer dizer, uma hora dessas, são dez horas da manhã, de sexta-feira, está vado. Mas se tiver aqui cinco pessoas, não tem condições de entrar no balcão da secretaria. Então, eu considero isso um absurdo. É muito dinheiro envolvido nessa situação. E ninguém entende, porque antes as secretarias eram amplas. Amplas, bem amplas. E agora as secretarias diminuíram, causando um desconforto muito grande ao cidadão, ao contribuinte, àquele que paga as contas e a nós, advogados, que estamos todos os dias aqui na Mabuta e somos essenciais à justiça. Eu peço que você curta, compartilhe e reivindique comigo para que melhorias sejam feitas em benefício da nossa nobre categoria dos advogados. Meu nome é Luiz Antônio e eu sou advogado igual a você.